Fala aí pessoal do canal Tecnodroid, nesse vídeo eu venho trazer uma dica de como esconder o seu número numa ligação para que o seu número não apareça quando você ligar para alguém vem comigo para te mostrar como fazer isso no iPhone como no Android tem como você esconder o seu número na hora de fazer uma ligação para que a outra pessoa não veja qual é o número do seu telefone para você fazer isso, você vai acessar as configurações eu vou mostrar aqui no iPhone no Android também, você vai procurar e vai ser bem parecido no iPhone você vai ver aqui embaixo em telefone depois coloque aqui embaixo em mostrar meu número aqui vai aparecer essa opção, essa barrinha para você selecionar se estiver ativada, a pessoa que receber a ligação vai ver o seu número normalmente se estiver desativada, quando você ligar, a pessoa não verá qual o seu número vai aparecer com uma ligação restrita não vai ser identificado o seu número beleza pessoal? essa foi a dica de hoje aqui no canal Tecnodroid se você gostou, dá o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e também se quiser participar do grupo do Tecnodroid no Telegram para receber sempre as novidades, clica no link que eu deixei na descrição até a próxima